Bem, nós estamos aqui na área experimental do Departamento de Defesa Fidossanitária da UFSM, onde nós temos uma área de soja, safrinha, que foi semeada em janeiro de 2019, com uma alta infestação de mosca branca. Então, a mosca branca é uma praga invasiva ao Brasil, e ela tem ocorrência ampla hoje no nosso estado. E nós temos aqui, então, alguns adultos nos trifólios, como a gente pode ver aqui, a presença desses adultos, no terço superior da plana de soja. É uma praga que deveria ser chamada de cigarrinha, porque ela é um sugador. Então, ela ocorre no extrato em todo o docel da cultura da soja, com a predominância de mais ou menos uns 80% das ninfas presentes no terço médio e inferior da planta de soja, e algumas ninfas 1 e 2 no terço superior. O porquê é isso? Porque, conforme a planta vai crescendo, as moscas vão vipositando, geralmente, no terço superior, à medida que a soja vai colocando folhas novas, essas folhas com os ovos vão ficando para a parte mais inferior da planta e depois se concentram, por consequência, as ninfas nesse local aqui. O que isso traz de consequência para o produtor que vai fazer o manejo dessa praga? Que causa, entre outros danos, suga a seiva da planta, mas também transmite muitas viroses e também depois leva à produção, à formação da fumagina nos folhios. A fase mais difícil de controlar da mosca branca seguramente é a fase ninfal. Então, nós temos quatro fases ninfais, além dos ovos, que ficam imóveis embaixo do folhio da soja. Essas ninfas, como eu acabei de falar, se concentram no terço médio e inferior. Então, é onde nós temos que ter mais focar para fazer a cobertura dessas folhas com os inseticidas buscando o controle dessa praga. Dentre as opções de manejo que nós temos no mercado atualmente, nós temos testado alguns produtos que serão apresentados posteriormente e a gente percebe uma grande dificuldade, isso em termos médios, a grande maioria tem grande dificuldade de trazer bons resultados de controle da fase jovem da mosca branca, que são as ninfas. Os adultos, como estão alocados e circulam mais pelo docel superior, ficam mais suscetíveis às pulverizações, sendo geralmente melhores controlados. Mas, como nós temos a presença de ninfas aqui no terço médio e inferior, ao fazer o controle dos adultos, novas gerações de adultos vão surgir devido a essas ninfas que não foram controladas estarem no terço médio e inferior da planta de soja. Legenda Adriana Zanotto